Oi, amigos! Beleza? Continuando com a nossa série de vídeos de cinemática, a gente vai estudar agora um pouco de aceleração. Lembra aí de algumas coisas. A gente estudou o deslocamento, que ele é o quê? É a mudança de espaço, a mudança de lugar. Depois a gente estudou velocidade, que é a rapidez com que eu faço o deslocamento. Então, se eu mudo de lugar devagar, a minha velocidade é baixa. Se eu mudo de lugar rápido, se eu faço um deslocamento rápido, velocidade é alta. Mas o que é a mudança da velocidade? A mudança da velocidade a gente chama de aceleração. Beleza? Então, a aceleração é a mudança da velocidade em um determinado tempo. A mudança da velocidade, agora eu estou interessado, por enquanto, não é ao mudar o sentido. Eu estou interessado só mesmo de ficar mais rápido mais rápido ou mais devagar, tá? Mais rápido ou mais devagar. Quer dizer o quê? Quer dizer que, em física, o freio também serve para acelerar. Porque se ele fica mais rápido usando o acelerador, a gente está tendo uma aceleração, porque está mudando a velocidade. Mas se ele fica mais devagar, a velocidade muda também. Então, nós temos uma aceleração também. E ainda tem outro terceiro caso. Você pode pisar no acelerador e a sua velocidade não mudar. Então, em física, a gente fala que não tem uma aceleração aí. Beleza? Mas essa aceleração que a gente está falando agora, só uma observação, ela é uma aceleração que a gente chama de aceleração tangencial, tá? Tem outro tipo de aceleração que ela serve para fazer curva, que é a aceleração centrípeta. Por enquanto, eu não vou falar dela. Vou deixar para falar lá quando a gente estiver estudando movimento circular. Essa aceleração. Então, toda vez que eu falo aceleração, é a tangencial, tá? Eu não vou repetir sempre a aceleração tangencial, mas é ela. Como que fica a fórmula, então? Bom, a da velocidade não era o deslocamento em um tempo. Aqui vai ser, a aceleração vai ser dada por uma velocidade, uma mudança de velocidade e um intervalo de tempo. Quais são as unidades de medida no SI aqui? Lembra que velocidade no SI era um deslocamento por um tempo. Então, é um metro por segundo. E o tempo no SI era medido em segundos. Agora, faz aí. Metro por segundo por segundo. Fica segundo e segundo embaixo aí, né? Na hora de fazer a divisão de fração. Quer dizer que a unidade de medida de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Beleza? Só uma observação. Quando eu falo desse delta, eu estou falando da velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final, geralmente, a gente, em vez de usar VF, a gente vai usar só V. É uma velocidade que ele atingiu. E a velocidade inicial, em vez de usar VI, a gente vai usar V0, que é a velocidade que ele tinha no tempo zero, quando começou tudo, tá? Você pode usar VF e VI, mas geralmente é mais usado VI e V0. Então, eu vou usar a notação mais comum, ok? Um exemplo aqui. Aceleração igual 10 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu já te dar um alerta. Escreve aí, anota aí no seu caderno. Cuidado! Muito comum o pessoal confundir a unidade de aceleração com a de velocidade. Velocidade é deslocamento por tempo, então é metro por segundo. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Toma cuidado. Beleza? Terrimor. A velocidade muda quanto aqui? Ela muda 10 metros por segundo a cada segundo. Por isso que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, porque ela muda 10 metros por segundo a cada segundo. Beleza? Dá uma pausa nesse vídeo, porque agora eu vou usar outro vídeo, que chama Avião versus Carro versus Moto. Dá uma olhada lá, digita aí no YouTube rapidão e volta aqui. Vai lá! Assistiu? Agora olha aqui. Na metade do percurso, vamos supor que a velocidade da moto chegue a 252 km por hora. Esses valores fui eu que dei, tá? Não tenho certeza disso. E aí, eu quero saber qual que é a aceleração se ela gastou 14 segundos até chegar lá no meio. Lembra que na metade do percurso ela ainda está lá na frente. Primeira coisa, eu não posso usar o tempo em segundo e a velocidade em km por hora. Eu preciso colocar tudo nesse ícone. Vou dividir aqui por 3,6. Dividindo 252 por 3,6, vou colar aqui, dá 70 metros por segundo. E aí, como que fica jogando na forma? Velocidade é igual... Velocidade inicial é igual a zero. Começou? Estava parado no começo. O tempo inicial é igual a zero. Beleza. A velocidade final é 70 metros por segundo. O tempo final, na verdade, no final desse trecho, do primeiro trecho, é 14 segundos. Vamos jogar na forma? Aceleração é igual ΔV sobre ΔT. Bom, ΔV é velocidade final menos inicial. 70 menos zero. 70 menos zero. O tempo é o tempo final menos inicial. Final do trecho que eu estou considerando, tá? 14 segundos. Então, é 14 menos zero. 70 menos zero é 70. 14 menos zero é 14. Então, está aqui. A aceleração é igual a 70 sobre 14. Vamos simplificar por 7, para ficar bem fácil de fazer? Por 7, o que vai dar? 10. Por 7, o que vai dar? 2. Quanto que é 10 dividido por 2? 5 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a velocidade da moto nessa primeira metade, ela aumentou 5 metros por segundo a cada segundo. E se eu considerar o percurso completo? E a questão me deu que a velocidade do avião no final é 360 km por hora. E ele gastou 25 segundos para chegar lá no final. Eu vou dividir 360 km por hora por 3,6. Lembra que eu não posso usar o tempo em segundo e a velocidade em quilômetro por hora. Dividindo 360 por 3,6, eu vou achar que a velocidade aqui é 100 metros por segundo. Agora sim eu posso jogar na fórmula da aceleração. A aceleração é igual a delta V sobre delta T. A velocidade final é 100. A velocidade que o avião tinha lá no começo era 0. Ele estava parado, né? O tempo que chegou no final foi 25. E o tempo no começo era 0. Então, 100 menos 0, 25 menos 0, vai dar 100 sobre 25. Então, fazendo a conta, eu vou achar que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que em todo o percurso, a minha aceleração média do avião, o tanto que costumou aumentar a velocidade a cada segundo foi 4 metros por segundo. Cada segundo que passava, aumentava 4 metros por segundo na velocidade. Essa é a minha aceleração. Beleza? Então, resumindo e revisando. O deslocamento é a mudança de espaço. Se eu marcar o tempo que eu estou gastando para fazer um deslocamento, essa é a minha velocidade. E se eu estou marcando o tempo para mudar a velocidade, essa é a minha aceleração. Beleza? Espero ter te ajudado. Fique comigo nos próximos vídeos e... Tudo de bom!